Não me compraste por dinheiro, cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me enchestes, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. Olha só, Deus diz, você não me compra com dinheiro, você não me compra com nenhum tipo de sacrifício, e olha o que Deus diz, eu te fadiguei, você não me compra com valores, ah, eu vou fazer um voto, ah, eu vou fazer um voto pela minha família, vou fazer um... Deus diz, você não me compra, Deus diz, você está cansado de mim, mas eu também estou cansado dos teus pecados. É forte, não é? É forte, eu sei que é forte essa palavra. Olha, Deus diz, você não me deram trabalho. Por quê? Porque qual é o trabalho que eu dou para Deus? Qual é o trabalho que eu dou para Deus? A todo instante o diabo, o diabo ele pede a nossa alma, a todo instante o diabo está... É como Jesus disse a Pedro, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, mas eu, eu intercedi por você, porque ainda você não se converteu. Mas quando se converter, Pedro, então fortalece teus irmãos. Jesus disse, olha, Pedro, você está me dando um trabalho, Pedro, você está me dando um trabalho tão grande pela tua falta de entendimento, por não se converter, por viver com esse coração de dura servir. Jesus disse para Pedro, Pedro, você está me dando um trabalho tão grande, Pedro. O diabo pediu para te peneirar, por causa desse teu pecado, por causa desse teu jeito de viver, mas eu tive trabalho, mas intercedi por você. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu estou tendo tanto trabalho com o teu pecado, porque quando nós pecamos, quando nós erramos, acredite, o diabo ele cresce, fortalece sobre a nossa vida, toda vez. Pois a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte.